Oi meus amores, vídeo rapidinho pra vocês, tá bom? Vim gravar rapidinho pra vocês Eu sumi um pouquinho porque Eu tô trabalhando, então tá muito É... pesado pra mim o trabalho É... eu tô tendo tempo pra nada Eu tô tentando conciliar Filho, namorado Vídeo, blog E só tá dando que conciliar mesmo namorado e filho Tá? Porque outras coisas Não tem como, porque eu tô sem tempo Nenhum, mas hoje a gente já tem que ir pra vocês Um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês Como é que tá a situação do meu cabelo Tá bom? E dizer que eu não aguentei Ficar sem passar um negão Eu tô rouca, gente, minha voz tá esquisita Porque eu tô rouca Não aguentei ficar sem um negão, eu tô dois meses Eu passei o Enem Foi o extra... Elisa extra forte Eu passei ele antes de eu ir pro Rio Tá? No dia 14 Então eu tenho dois meses e eu sem o Enem E olha como tá a minha raiz Gritando O cabelo tá gritando Tá vermelho Eu vou tentar virar pra vocês verem Como é que tá a situação Do cabelo Ó a minha nuca Não Meu cucuru Ó como tá esse cabelo Tá uma bagaça, gente Tá uma bagaça Então hoje eu vou passar o Enem Tá bom? Vou passar o Enem No cabelo eu vou usar O Enem O Enem Ele está forte Depois de dois meses Sem o meu pretinho Eu vou passar ele hoje Eu queria ficar, gente Eu postei até no grupo entre amigas Que eu ia ficar um bom tempo sem usar o Enem Mas eu não consigo Por quê? Porque eu vou entrar em reuniões direto com a minha chefe E não dá, né, gente Imagine em reunião com o cabelo desse jeito aqui Com a raiz dessa gente Enxada Vermelha Não sei se você vai ter pra ver no vídeo Mas já tem mais ou menos três Vermelha Não tá legal Isso aqui não tá legal Eu estou vestindo muito bem Não preciso ficar com o meu negão Meu cabelo tá horrível Eu tô odiando o meu cabelo assim Não dá pra fazer transição capilar Eu não consigo Ou eu passo o meu negão Ou ficar o cabelo também enchendo de crime Dá agonia Uma pegação E não é ali Tá? Então eu vou passar O Eneliza Extra forte E depois eu venho com o vídeo Pra mostrar pra vocês Como é que ficaram os resultados Tá bom? Beijo pras meninas que me pediram Eu esqueci o nome das meninas que me pediram Mas eu tô mandando um beijo a todas A Liliane perguntou Por que eu tô usando a aliança Não, gente Eu não fiquei noiva não Tá? Mas assumi um compromisso sério Com o amor Acho que vocês já viram as fotos aí No Face Tá bom? E pra quem perguntou Eu tô muito feliz Tá? Porque o Ranjão Eu achei uma pessoa Muito legal Que tá me conquistando A cada dia a mais E eu tô amando Tá bom? E não tô noiva não Tá, gente? É só um anel De compromisso De namoro Tá? Não é noivado E nem casamento Né? Porque a Liliane Já foi dizer que eu ia casar Não vou casar não Tá? E pra quem especulou Que eu tava parando De gravar Tô de volta E vou tentar gravar Terça e quinta Que é o dia que eu venho pra casa E eu vou tentar gravar Terça e quinta-feira Pra vocês Tá? Eu vou fazer o máximo De quatro Mas Tava vendo o vídeo A minha cara de cansaço Né? Eu já chego em casa cansada Não é que eu já consigo chegar aqui Sete horas Eu já chego aqui Dez, onze horas da noite E pra parar Pra gravar Fica meio complicado Que eu tenho que botar ainda Pra editar Isso, aquilo, outro Como vocês sabem É complicado Tá? Mas Eu volto com o vídeo Do resultado Pra vocês Como é que ficou O Enê Tá bom? E acho que eu me esqueço rapidinho Porque o meu canal vai se carregar É... Eu não tô travando O vídeo de maquiagem Apesar que tem uns vídeos de maquiagem Posso saltar no PC Porque o meu PC Não tá aceitando O meu editor de vídeo Melhor Ele não tá aceitando Nenhum editor de vídeo Tá? E geralmente Os meus vídeos de maquiagem Eu faço duas partes A introdução E a maquiagem Então não tem como Eu jogar esse vídeo no YouTube Então eu vou tentar Ficar sem vídeo de maquiagem Essa semana Eu vou tentar Informatar esse PC Tá? E assim que eu vou matar Eu solto os vídeos Que já estão aí Já Tem os vídeos do Rio Então eu tenho que fazer Os slides com as fotos As gravações que eu fiz Eu tenho que unir tudo Pra eu soltar pra vocês Então Até o próximo vídeo Um beijo e o cheiro E Quem tava com saudade Lili tá de volta Beijo e fico com Deus Vai, vai Cadê?